Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Eu vou mostrar de tudo um pouco para vocês aqui o que eu faço dia a dia na roça. Então, bora para o vídeo. Olha lá, o chique lá é uma bola assim. Tem dois bois aí, tem um aqui, um boi aqui e o outro vermelho. Eles ficam juntos, hein? Olha os bezerrinhos, que gracinha. A Sofia adora, irmã, ver uma vaca. Ela começa a latir. Olha lá, tem uma vaca lá na serra, uma vaca. Duas. É, são duas. As galinhas ficam juntos. As galinhas ficam juntos. Eita, ele tá muito grito. Olha aí. Olha isso. Tá verde, verde, verde. Não couro nada a comer. Nem mudou. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Olha, isso aqui tá quase madura. Essa aqui parece que tá boa. Um dia, sim. Eu vou tirar ela depois, isso pra mim ver. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. O que que minha sogra fez. Que nessa época dá uns bichinhos na manga, né? Então, pra aquele bichinho não ir na manga, ela colocou aqui, ó. Um saquinho. Então, pra você aí que tem um pé de manga, que vive tendo bichinho, é só fazer isso aqui, ó. Porque aí ela vai proteger, vai proteger ela de não entrar bichinho e não estragar a manga, né? E aí você pode comer manga à vontade. Mais manga aqui. Essa aqui tá bonita. Tem cajuzinha. Eu não gosto de tomar de caju, não. Sou mais a manga mesmo. Não vou, né? Não vou, né? Olha lá, olha. Tão de piriquichinho. Dá pra ver que vocês são verdinhos. Olha, aqui tem um monte. Olha lá o canto, elas tão comendo manga. Comendo manga verde. Ó, tem um ali que tá comendo manga. Vai montar e deixa fechado aí. E aí? Vocês já acreditam que elas estavam com medo de mim? Porque elas não estão acostumadas comigo Vai ter que acostumar A gente vai voltar lá Pra soltar as galinhas A gente vai voltar lá pra soltar as galinhas A reação delas Mas elas estão com medo Está aberto Ela vai sair Pode filmar lá Agora eu vou sair Ela vai sair, né Como o cara vai sair Já não, elas estão saindo Olha lá Agora elas estão saindo Agora Não, Marinha, aí dentro não A plantinha Agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom Fica ligadinha aí Agora a gente vai abrir aqui Pra gente entrar lá Né, Mariane? Vamos ver aqui as plantas Que bonitinho Olha isso aqui Olha isso Olha Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso Olha isso Tem vários tipos de planta aqui Esse aqui também Agora vamos lá, né Fazer o processo ali Da planta lá Da planta lá Que vamos plantar Aí, minha mãe Coloca aí Mais Pode ser Preparando aqui pra plantar Olha Quando molhar Ela desce Não, olha Desculpa aí Direitinho Aí Minha mãe Tá ajudando aqui Muita porra, né De pé Tem que encher Tem que encher Esse aqui até Ela é assim Né, mãe? Uhum Pode encher Porque depois ela desce Aqui é uma muda A mudinha, pessoal Vou mostrar pra vocês Tô bem devagarzinho Aí coloca ela aqui, né? Né, mãe? Uhum Aí mudinha pequenininha Coloca ela aqui Deixando aqui Outra 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 mudinha Nossa, que bonitinha Ó, tem esse aqui Que eu mostrei agora pra vocês E tem esse outro aqui Porque ninguém São 12 aqui já Já tá cheio, cheio, cheio Agora tem que molhar, né? Mas essa mudinha aqui Mais bonitinha ainda Que já tá com a florzinha Olha que bonito Coloca tudo aqui Assim, outro lado E tem essa outra aqui Que já tá Com uma raiz bem forte, né? E tem aquelas duas lá Nessa questão mesmo É mesmo dessa aqui Isso aqui E aquela forma mesmo Olha que coisa bem Tá bom Não tinha que estar no fundo não Você tava mais um pouco Agora chega a terra pro pé Assim, ó Um cocaçudo aqui Pera aí, mãe Não mistura Aí tem que dar uma apertadinha Pra tirar o ar Música 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 Olha aí como é que ficou. Aqui procurar um ninho de galinha. No mato. Vai lá para a lã. Vou mostrar aqui para vocês verem. Parece que eu já achei ela. Ixi. Correu. Vamos ver se tem alguma... Ela botou. Não, ela não chegou nem a botar ainda. Ela estava já se ajeitando para botar. A Sofia. A Sofia da Mãe. É isso aqui. Um. A galinha correu. E não tem nada lá ainda. Pois é pessoal. Não tinha nada lá. Não encontramos nada. Ela saiu correndo quando a gente apareceu lá. E ela estava tentando já botar. Mas. Ela ainda estava se ajeitando. Estava. Ajeitando o ninho dela para começar a botar. Mas aí ainda chegou lá e atrapalhou, né? Pois é. Espero que muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. E não deixe de ativar o sininho de notificação. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Viu? Deixe seu like. Comente o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.